Se você pretende criar músicas com inteligência artificial, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou falar da ferramenta Loudly, uma das melhores ferramentas de criação de música da atualidade. E o mais legal de tudo é que todas as músicas que você cria nessa plataforma podem ser utilizadas livremente para monetizar o seu conteúdo na internet. Meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá pessoal. A ferramenta da vez é o Loudly. E nesse vídeo aqui eu vou começar de uma maneira um pouco diferente. Primeiro eu quero te mostrar os planos da plataforma pra você ver se faz sentido ou não continuar assistindo esse vídeo. Até porque eu não acho justo gastar o seu tempo assistindo um vídeo pra que não seja ali muito bem o que você quer fazer depois. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de ferramenta de criação de músicas, uma coisa é extremamente importante. As músicas que eu criar, eu posso utilizar no meu canal do YouTube, no meu TikTok, no meu Instagram ou até no meu negócio físico. Bom, cada plataforma tem as suas próprias diretrizes. Mas aqui no Loudly você pode sim utilizar. Inclusive, você pode utilizar para monetizar. Então não tem essa restrição. Tudo aqui é royalty free. Tem até umas músicas que você pode pegar na aba de descoberta. Então são músicas que outros usuários criaram e você pode estar utilizando aí para gerar e monetizar o seu conteúdo. Quero mostrar essa parte porque é bem interessante e deixar você ciente desde o começo. Mas é claro que sempre vai ter o plano grátis, o plano intermediário e o plano pro. O plano pro aqui, que seria o melhor de todos, custa em torno de R$100 por mês. E a informação mais útil que você vai encontrar aqui é que no plano gratuito você pode criar 25 músicas por mês e todas essas músicas podem ser utilizadas para ganhar dinheiro. E isso é algo bem relevante, o que vai fazer essa plataforma aqui ser uma das mais hypadas nos próximos meses. Bom, lembre-se também que eu não sou pago por nenhuma plataforma, ok? Então aqui eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu só trago para o meu canal plataformas que eu acho o conteúdo interessante e que podem de alguma forma ajudar você no dia a dia ou até mesmo a fazer uma renda extra na internet. Beleza? Vamos começar a criar as nossas músicas. Nós temos três opções. A primeira, de cara, é a mais simples, que é a ferramenta de descoberta. Como é a ferramenta de descoberta, Lucas? Tá, basicamente aqui é um hackzinho que eu achei aqui no site, onde você não precisa criar música. Mas você pode dar uma olhada nas músicas de outros usuários e utilizar como base para criar as suas. Então você clica aqui em Discover. Você seleciona, por exemplo, uma música pop. Aqui vai aparecer as músicas que são mais bem avaliadas dos outros usuários. Então tem muita coisa interessante e legal aqui. Só que o segredo é que aqui tem um botão. Um botão de edição em estúdio. Quando você dá um clique nesse botão, aparece todas as configurações que foram utilizadas para gerar essa música. Então eu tenho aqui, por exemplo, tempo, energia e duração. Eu tenho aqui rádio, destroy, even low, space e master punch. Todas as configurações que você utiliza lá na parte de criação. E eu estou te mostrando isso como um pequeno truque. Porque você pode utilizar essa base para criar uma música muito, muito parecida com essa. Agora vamos realmente para a parte de criação. Vamos lá. Bom, aqui na parte de criação temos duas opções. A primeira é gerar uma música a partir de um texto. Muito parecido com o que nós encontramos no Suno, na versão 3. Mas também temos a opção de gerar uma música configurando alguns parâmetros. E essa que a gente vai escolher agora. A primeira coisa que você precisa escolher é o gênero. Repare bem que eu não entendo bolhufas sobre música. Então aqui eu vou escolher as coisas meio que de maneira aleatória. E no final a gente vai ver o resultado. Como uma pessoa extremamente leiga, eu vou tentar criar alguma coisa. Vou escolher aqui um gênero que eu gosto. Que é lo-fi. Feito isso, eu escolho a duração para essa música. Como eu estou utilizando o plano básico, eu só posso deixar aqui 30 segundos. Depois eu tenho a opção de instrumentos. Como eu escolhi a opção lo-fi, eu tenho aqui um preset de seis instrumentos. De sete que eu posso escolher. Então eu tenho aqui, por exemplo, guitarra. E está marcado um ponto. Quanto mais pontos eu colocar aqui, mais proeminente e mais forte vai ser o som desse instrumento na minha música. Bom, então eu vou fazer alguma loucura aqui. Eu vou tirar, por exemplo, a guitarra. Eu vou deixar um pouco mais no baixo. Eu vou colocar aqui notas de piano, porque eu acho que música lo-fi tem bastante disso. Vou tirar percursão. E eu acho que é isso aí. Bom, depois a gente vai ver o resultado. Posso escolher também uma mistura de um outro gênero para colocar aqui na minha música. Lo-fi eu acho que combina bastante com cinematic e ambiente. Por que eu escolhi isso? É porque eu já olhei em algumas outras músicas. Então eu também não estou tão perdido aqui. Então eu vou ficar com ambiente cinematic. Posso escolher também a energy da música. E da minha concepção, esse energy é como se fosse a vibe da música. Se ela vai ser um pouco mais lenta ou um pouco mais agitada, ok? Eu vou deixar aqui no original. Tenho aqui também a estrutura da música. Essa aqui eu deixo na clássica. Novamente, como eu não entendo muito bem esse tipo de parâmetro, eu vou deixar aqui mesmo no padrão. Podemos escolher o tempo. O tempo são os batimentos por minuto. Então, numa música lo-fi, eu imagino que seja mais ou menos 100. Utilizando os parâmetros que eu peguei uma vez no Suno, eu vi que a música ficava aí em torno de 95 até 120. Então aqui eu vou colocar 100, porque eu acho que vai ficar bom. E como última opção, temos a possibilidade de escolher aqui as notas. E é claro, eu não entendo nada disso. Então eu vou deixar no padrão. Feito todas essas configurações, sempre entendendo que se você já tem conhecimento na área de criação de música, pra você vai ser muito, muito fácil. Aqui eu sou apenas um leigo, criando as músicas meio que no automático. Mas vamos lá. Gerar. Quando você clica em gerar, ele vai te dar aqui três opções de música, beleza? Então nós vamos escutar elas agora. Vamos pra primeira. Bom, agora vamos dar uma olhada na segunda. Agora na terceira. Feito isso, você tem aqui algumas opções. Como por exemplo, copiar o link dessa música e enviar pra uma outra pessoa. Você pode também adicionar na sua própria biblioteca as músicas que você mais gostou. E também fazer o download disso aqui e utilizar em qualquer plataforma. Repare que dentro disso tudo, nós temos a ferramenta de estúdio. Quando você dá um clique na ferramenta de estúdio, você abre aqui mais algumas opções. Então tem alguns efeitos que você pode adicionar na sua música. Vou deixar aqui tocando a nossa segunda música. E vou jogar, por exemplo, esse efeito de Space e o de Rádio no máximo. Vamos lá. Você pode notar que quando eu coloco esse efeito, olha o que acontece aqui com o áudio. Tem um som de rádio ao fundo. E olha que legal, o negócio tá até na minha voz. Não sei se vocês conseguem ouvir. Falando com o efeito. Falando sem o efeito. Acho que dá pra ouvir, né? Tem também o efeito de Space. Esse é bem mais sutil, tá? Não parece fazer tanta diferença não. Mas tudo isso você pode acrescentar pra melhorar alguns aspectos ali do seu áudio. Como a minha música é um lo-fi, eu sei que muitas das músicas lo-fi tem esse rádiozinho aqui de fundo. Esse chiadozinho de fundo. Então seria bem interessante adicionar isso manualmente. Vamos voltar agora pra opção de criar músicas através de texto. Bora lá. Bom, aqui nós podemos criar músicas com texto. Então, Text to Music. E aqui podemos colocar um prompt qualquer. Vou testar esse prompt aqui, padrão mesmo, com vocês. Bora lá. Clicou em Gerar. Lembre-se que o seu prompt pode ter até 150 caracteres. Depois de clicar em Gerar, você é jogado novamente pra mesma página de criação. Só que reparem. Agora ela já tá toda configurada, ok? É interessante você entender que existe a configuração que você faz com os prompts e a configuração que você faz manualmente através aqui da plataforma. Você pode escolher uma das duas. Aqui fica mais fácil pra vocês. Como eu não conheço muito bem os parâmetros, acho que a melhor opção pra mim seria criar através de prompts. Porque é muito mais simples eu pedir uma música estilo lo-fi do que chegar aqui e configurar exatamente como uma música lo-fi devia ser. Afinal, eu não conheço os parâmetros. Então, já fica essa dica pra vocês. Agora vamos analisar aqui os nossos resultados com aquele prompt padrão que encontramos aqui no site. Vamos lá, a primeira música. Agora a segunda. E agora a terceira. Bom, esses foram os resultados com o nosso prompt padrão. Agora eu vou colocar um prompt criado por mim. Bora lá. Bom, galera. Eu coloquei aqui um prompt que eu já utilizei uma vez lá nos vídeos onde eu criava músicas no Suno. Então é exatamente o mesmo prompt, só que agora criando músicas aqui no Loud. Então você pode ver que é uma música lo-fi no estilo jazz, melancólica, com alta saturação, no 60 BPM. Beleza? Então vamos analisar o resultado. Bom, ficaram prontas as três músicas e vamos olhar a primeira. É, só de olhar a primeira música aqui vocês viram que o resultado foi bem mais agradável. E é claro que assim como o ChatGPT ou MidiJourney e as outras inteligências artificiais de várias outras áreas, as coisas sempre funcionam melhor quando nós deixamos a ferramenta meio que no piloto automático. Parece que a intervenção do ser humano acaba estragando um pouco as coisas. Pelo menos foi isso que eu fiz com a primeira parte das músicas. Então você já viu aqui que teve um resultado bem bacana. Vamos olhar aqui rapidamente as duas últimas. E aí E aí E aí E aí E aí E esses aqui foram os resultados utilizando um prompt de texto. Obviamente saiu bem melhor do que eu criando manualmente. Mas agora que eu já criei essas músicas aqui um pouco mais interessantes, eu poderia simplesmente clicar aqui em estúdio e pegar toda a configuração da música. Feito isso, eu também teria alguns resultados parecidos, só que criando manualmente. Então fica aí essa dica extra com vocês. Bom pessoal, e por esse vídeo é só. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal. E lembre-se, o que você vê aqui é só a pontinha do iceberg. Se quiser aprender mais sobre inteligência artificial e como monetizar tudo isso que eu te mostro aqui no canal, o link do meu treinamento está aqui abaixo na descrição. E lá você vai aprender muito mais sobre tudo isso. Mas por hoje é só. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus e até mais.